Pessoal, antes de começar o vídeo, eu tenho um assunto importante para tratar com vocês. Esses são meus planos do Guaxinins Vigilantes aqui no YouTube. Quem puder me ajudar, tem planos a partir de 5 reais. Beleza? Agora, bom vídeo e até a próxima. Valeu, tamo junto. Pronto. Os dois vão ser mortais mesmo. Precisa entrar na entrega. Vamos carregar a sacola. Pronto. Agora eu posso fazer poção. Vamos ver o ciclo de comunicação. Beleza. Tá criando aqui. Bronses aqui. Nova aspiração, hein, pessoal? Deixa eu ver a nova aspiração que eu pego aqui pra... Moralista, entusiasta do ar livre, gritadora do capo... Marimade, confidente da vizinhança, líder do bando, amiga do mundo, grande festeira, vampira do bem... Bronses aqui com peça de mágica... Amor, romântica em sério, né? Deixa eu ver... Local... O que mais tem? Aqui, Atlética... Mudante da neve... Caçador de emoções... Não, não é legal esse. Tentadora básica... Peste do exercício, fisiculturista... Não, não é legal. Criatividade... Gênero musical... Senhora do tricô... Animal, amiga dos animais... Inimiga pública... Rainha das travessuras... Realizar 10 interações maldosas ou travessas... Amor do mal... Vaga de traição... Caramba, mano... Deixa eu falar Superman... Tornar-se mãe... Tornar-se mãe... É... Já tem coisas aqui, né? Mãe de prontidão... Tornar-se uma adulta... Vamos ver se isso aqui eu consigo fazer pra ela... Já consegui, ó... Gastar mil... Tem coisas infantis... Facílimo... Recompensas... Vamos ver aqui... Diversão instantânea... Deixa eu ver aqui... Posições... O que que eu ponho aqui... Posição confiante... Deixa eu ver que tem de interessante... Tem 6 que pousa... Posição de definição dos traços... Não precisa de ninguém... Sábia... Sem fome... Eu acho que eu vou deixar... Deixa eu ver... Raramente sonolenta... Preguiçosa profissional... Dedo superverde... Licença de investigadora... Fértil... Nossa... Aí ferrou... Despreocupadas... Boa de beijo... Já tem isso... Tem que cair bem mais lentamente... A prova de gelo... Funcionário criativa... Independente... É... Eu vou colocar isso aqui... Deixa eu ver... Descarada... Bexiga de aço... Se não dá atenção... Essas bexigas... Serviços grátis... Interessante... Interessante... Noturna... Mentora... Vou fazer a cerveja igual... Desateira... Se eu vou mentorar... Ah... É no 10... Mentora... O que mais? Matutina... Leitora dinâmica... Magreza instantânea... Velas Sagradas... Se ajudam... A comerciantes... Próximos... A espantamar... Os espíritos... Só a gente... Quando você estivesse em casa... Não estiver nas residências... De outros... Não... Precisa... Uma perda de higiene... Sim... Rato de academia... Observadora... Impermeável... Limpadora... Veloz... Não preciso dessas coisas... Mas eu estou se transformando... Na sereia... Acostumada com frio... Acostumada com calor... Então deixa eu ver outras coisas... Que eu posso pôr aqui nela... Interessante... Matutina... Você deixa ela noturna também... Mestras dos fogões... E churrasqueiras... Tá... Moção... Serviços grátis... Também interessante... Independente... Prudente... Pago contas menores... Ótimo... Deixa eu ver aqui mais... É... Não dá mais nada... Dá sim... Deixa eu ver... Deixa eu ver... Para sempre... Não dá... Incansável... Também não precisa... Limpos para sempre... Corajoso... Não precisa de ninguém... Sem fome... Bom de beijo... A prova de gelo... Mais para cima... As coisas que eu posso... Noturno... Assim... É... Deixa eu ver... Mais... Poção papeiradora... Poção inspirada... Poção feliz... Pura da... Cancelidade sempre... Fazer filme... Se escolher... A cidade de higiene... Poção animadora... Ou... ignar... Poção instantânea... Vou ter aqui uma... Que deixa o cara... Mais fácil... Acho que a criança... Tem alguma coisa de dawn... Ainda não tenho... Ó... Vai ficar mais fácil agora... Para mim as coisas... Beleza... Eu tenho que gastar... Mil... em coisas infantis, então vamos decorar o quarto da menininha vou deixar um quarto bonitinho aqui pra ela peguei um negócio errado sem querer deixa eu ver, coisas infantis coisas infantis deixa eu ver se eu acho umas coisas bonitas aqui pra ela vou colocar o kit de circuito legal tem que funcionar também quando você for suplemento ou repara-los o robôsley a menininha preciso joala cortinas não 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 pronto tá ótimo acho que eu já consegui facil treinar se eu bebeu criança ou adolescente cinco vezes não 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 O que é isso? Deixa eu ver o que mais Deixa eu ver o que mais Já sai Eu acho que é interessante Tomou? Cássula do tempo misteriosa Tô achando o tempo misteriosa Deixa eu ver o que mais Eu não sei nem como eu coloco essas coisas assim De coração sem querer Não dá pra aumentar isso aqui não? Ah, dá aqui assim Tá bom Beleza, vamos ver aqui O que tem de interessante O jogo de preto Primoramento de encanamento Primoramento comum Teta de glimmer Pira Baconito, tá beleza Eu não sei nem como eu pus aqui sem querer Não, acho que foi Beleza Foi Agora tem que colocar nela também Pra vir pelas bagulhas Senão não adianta nada Então a gente vem aqui no inventário Cadê o inventário? Aqui o inventário dela A gente aumenta aqui também Deixa eu ver o que que é isso aqui É Nem falo o nome, mano Iluminação de contagens Deixa eu ver aqui o que que é isso aqui É Partícula mágica Gostei se sabe Parabéns, pergunta magia Interessante Observe Observe Deixa eu ver aqui mais Helva protetora Não sei o que é Espinafre Isso aqui não fala o nome, mano Estranho Deixa eu ver aqui Qualidade excelente Deixa eu ver aqui mais Pimentão Filho de lixo Filho de final de nascimento autêntica Prolinciais Amara Fruta lixo sabugo cantando lá maria espina limpar recomendo isso aí beleza agora tem que disciplinar seu bebê eu criança cinco vezes ela começa as partículas caramba de três pontos de talento e os aumentos de os caras de venceiros são dos ídolos um pouco mais de química é o nacional é o eu acho que é uma parte da classe em 136 a gente vai na faixa mágica é incrível só vai se porquê tendo a sensação mágica tem que esquecer de medir os outros tomos é muito maior Se você não deixa isso, você vai ver a faixa de uma luz de carne. A gente vai lá. Interessante. Aqui. Pronto. Vou consumir outra dessa. Quer comer mesmo?